Eu hoje deixei meus problemas lá fora Não quero tristeza, não quero sofrer Fala meu povo, minha galera, meus inscrividos e minhas inscrividas Já começou, cestou, né gente? Vamos tomar uma água antes de começar o vídeo? Gente, vou falar pra vocês de manhã É bom já tomar uma água antes de fazer qualquer coisa, sabe por quê? Que liga a gente ter uma enxaqueca E liga a gente ficar esquecendo, porque às vezes tem pessoas que esquecem demais Falta de tomar água, porque quando a gente dorme o cérebro da gente não funciona direito E quando você toma água, você oxigena ele Pra você começar seu dia já com as energias positivas, entendeu minha galera? E hoje eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Pra você nunca mais sentir inferior a ninguém E ninguém também é superior a ninguém, sabe por quê? Que não tem ninguém que sabe mais que o outro Existem conhecimentos diferentes Ou se uma coisa mais, você sabe, gente Outra, e assim nós podemos dividir os conhecimentos Eu sou Fábio Viana Eu coloco conteúdos de plantas toda quinta-feira E tenho vários vídeos aqui no canal Se você digitar quinta-feira das plantas, você fica por dentro dos vídeos E esses conteúdos de lidar com pessoa e motivação Eu tenho todo dia de manhã E eu quero falar pra vocês Jamais sinta Menos do que os outros Ou mais, independente do seu grau de estudos Da profissão que você exerce Vou falar pra vocês aqui uma história Que vai servir pra você abrir seus canais mentais Quando você se pegar sentindo mais do que os outros Ou talvez menos que os outros Havia um fazendeiro Que teve uma denúncia Que estava tendo irregularidades na fazenda dele No qual foi um fiscal lá Conferir se estava tudo certo E se realmente estava havendo aquelas Coisas que estavam escritas na denúncia Logo após chegar na fazenda Ele cumprimentou o dono da fazenda E ele foi super simpático com ele Ele falou Eu preciso fazer uma vesturinha na sua fazenda Devido a denúncia que tem aqui pra gente Eu falei Tudo bem Pode vesturear sim Só que ali no fundo Tem umas árvores ali Onde que você está vendo ali Aquela água e tal Eu fiz pra você não ir lá E o cara interrompe eu Ele falou Não, eu não quero saber Eu tenho que olhar tudo Eu estou com esse crachá aqui E tal, tal E me dá o direito de vesturar a sua fazenda Aí começou a olhar Foi num canto Vai no outro Desolhou de tortos a direito Aí beleza Aí lá pra uma bela hora Ele foi Lá onde foi azado Porque o homem falou Não, não vai lá Porque é perigoso E lá e tal Mas só que ele interrompeu Antes da pessoa falar pra ele Do porquê Não poderia ir Cinco minutos depois Ele voltou gritando Ai meu Deus Me acorda Ai meu Deus Moço Você não vai me ajudar não Aí o cara olhou O toro mais bravo da fazenda Vinha correndo atrás dele Moço Me ajuda aqui Esse boi vai me matar Eu vou assim Rapaz faz o seguinte Mostra o crachá pra ele Cadê o crachá Por favor Mostra pra ele Aí depois Que apazigou Ele foi lá Tirou o boi E tal Olha Quando a pessoa falar Alguma coisa pra você Jamais você ignora E isso acontece com a gente Às vezes a gente tem Uma oportunidade legal A gente ignora a pessoa Às vezes a gente acha Que é mais que os outros Não Mas não tem ninguém Mais que o outro Existe conhecimento diferente E quando a gente tem Essa mente de entender isso A gente aprende muito Mais coisa A gente ensina muito mais E não sofre tanto Porque não é porque Eu estudei mais que você Que eu sou mais que você Não é porque você também Não estudou o que eu estudei Que você é menos que eu Nós somos iguais O que diferencia Uma pessoa da outra É os conhecimentos E juntando conhecimentos Com conhecimentos Você se torna mais sábio Gostou do vídeo? Curte Compartilha Se inscreva Se não for inscrevido E jamais sinta Menos que os outros Ou jamais sinta Mais que os outros Entendeu gente? Fica com Deus E tenha uma ótima sexta-feira E se cuida Minha galera Fui Fica com Deus Fica com Deus